Abertura Abertura Vou tentar de DuTrabailo Cortar a magarada O meu corpo cansado Tenho que dormir muito cedo Atonio Enfrentar a realidade e parar de sonhar Encontrei o povo na rua Mascarados em chamas Um protesto caótico, eu só quero descansar Bate na polícia Seu ponto guardado, eu não sou o marginal Grava Encontrei o povo na rua Mascarados em chamas Um protesto caótico, eu só quero descansar Bala de borracha Bate na policial Seu ponto guardado, eu não sou o marginal Bala de borracha Seu uniforme só me inspira a insurgência Soldados de um fornegraduoso Se esconde no pará Bate dezena do caralho Na quantidade de milagre A vergonha, império, a filha Possumida pela ignorância Impunes, apresados da galáxia Abra a mentira, quem é o ladrão? Cada menor que vai se procurando A resultado da ambição O primeiro está no corte Se esconde no meu coração A violência A conquista Criado Graça Da você Porque o passado Essa é oBravo O TRABALHADOR! MÚSICA Cisco no olho e no nariz um trisco Pisco será que eu resisto? É o fardo pimpolho sem molho eu resisto Pra ninguém vai poder me tirar? A lata estrala na esquina, mãe Não é motivo pra eu ir buscá-la É motivo pra eu voltar a pensar Só você vai poder segurar A noite com aquela mina era cocaína no prato e cheirar E aí já não dá, o bagulho virou seu deus E a guerra contra as drogas tu perdeu E não fui eu A cada fadiga comenta Só que essas fita não vira pros meus A tica já pensa que é zica Só coisa bonita que eu recebeu E eu não vou me entregar Eu não vou me enganar Não vou me enganar Eu 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 não vou me enganar Mas no lado do velho, e o presidente era uma saída Foi coordenado, a gente tem, e o cara é errado Pronto, a coroa, o partido é tudo o Brasil Atenho visto e saqueando o Brasil É Bolsonaro estupendo o ful do Brasil Eu demorei Para encerrar, no seu poder, foi se derrar Foi tudo um sonho, que acordei Meus inimigos, eu não falhei Estava lá, despregado Fui ilustido, me sou ferrado A pior, a coroa, eu já tive nada da ver Atenho visto e saqueando o Brasil É Bolsonaro estupendo o Brasil Revolucionário estupendo o Brasil Estava louco Estava louco Estava louco Estava louco O Sérgio Mouros, que tava louco Ah, pra que como é que é que é todo o Brasil? É bem no VIP, patinando o Brasil É Bolsonaro, estupendo o mundo e ação É toda a VIP, que eu não entendo a relação É o seu filho, que eu não entendo a relação Mas não tem uma velha, mas não tem uma velha É o seu filho, que eu não entendo a relação É o seu filho, que eu não entendo a relação Eu sou super feliz Vejo a corredor de meu nariz Eu sou feliz O dia viu super-homem Se ilustrar na teia da Mulher-Aranha Também veio um submarino Sendo rebocado por uma piranha Depois eu vi um elefante Sendo carregado pela formiguinha Não é mentira minha Não é mentira minha Não é mentira minha Não é mentira minha Eu sou feliz Eu sou super feliz Veja como é grande meu nariz Eu sou feliz Eu sou super feliz Eu sou super feliz Eu sou feliz Eu sou super feliz Veja como é grande meu nariz Eu sou feliz Eu sou feliz Eu sou super feliz Eu sou 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 super feliz Eu sou super feliz Veja como é grande Veja como é grande meu nariz Eu sou feliz 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 Música Música In your eyes I go again Música Have your eyes inside of me Música Have my lips inside your mouth Música Put your lips on cherry flavor Música Música If you color all the sky Música Know the color Know my taste Música In your lips I want to stay Música Cherry flavor Música 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 No ar A noite a brilhar Estrelas vermelhas precedem o amanhecer Vi o resto em seus sonhos Descobrindo os medos que moro em você Marcianos, cavalgão do céu Marcianos, cavalgão do céu Marcianos, cavalgão do céu Marcianos, cavalgão do céu Se inscreva. 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 E algumas palavras foram esquecidas. Se inscreva. 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 E... Se inscreva. E... 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 E...